Eu trabalho o tempo no dia inteiro Um dia lá no banheiro A puta da muna pegou-me um cois Eu no morro tenho um canção de palha Minha alma no capalho Tenho um olho certeiro E certa noite vou ouvir o cão ladrar Dei um tiro para o ar E partilho o caminheiro Vivo no morro sou um homem de sorte Ao ter medo da morte para tudo há locura E ali em casa não quero gente ruim As luchas fogem de mim O Senhor da abençoe Outra vez O Senhor do meu amor O Senhor do meu amor O Senhor do meu amor Vai, vai lá Sou um cowboy, um cowboy de coranda Me imagino no banquinho que passei Tenho um chapéu e umas portas a tirar Um revólver a engravar e uma bola a sentar Vivo no monte, lá no meio desse ar De manhã eu vou avancar Com um copo de água ardente Com umas espigas e um café na descoladeira Vivo à minha maneira e passo os dias contendo Tenho uma vaga, uma alzinha e um boleiro Sozinho não tenho medo Em noites de tripulada E tenho um cão que é a minha companhia Dorma de noite e de dia Não quero mesmo fazer